Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Petit. E hoje vai ser um vídeo super especial, pois vamos acompanhar a rotina, o dia a dia da nossa querida Patrícia Salgado. Que, inclusive, ó, tá chegando aqui na escola. Oi, Patrícia! Oi, Bruno! E aí, animada pra hoje? Muito animada. Hoje é um dia de muito trabalho aqui, de muito ensaio, de muitas aulas. E fala um pouquinho, você costuma chegar a esse horário entre uma hora? Eu chego entre uma e meia da tarde, que é o tempo que eu tenho pra sentar, tomar um cafezinho, resolver algumas coisas, e duas horas eu inicio os trabalhos. Então, vamos lá! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Vou pegar minha sacolinha, pra começar mais um dia. Obrigada! Agora eu estou indo pra sala dos professores, onde normalmente eu tomo um cafezinho. Bato um papo com meus colegas pra começar o dia. Então, antes da Patrícia começar mostrando a rotina dela aqui na escola, que é uma rotina intensa, vamos bater um papo. Patrícia, como é a sua história com a Petit? Antes de ingressar aqui, você já foi bailarina antes? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu morei dos meus 19 aos 30 anos em Stuttgart, na Alemanha. Foram 11 anos de uma carreira muito intensa. Pra quem não sabe, o balé de Stuttgart é uma das companhias que mais dança na Europa. São mais de 200 espetáculos por temporada. É muita coisa, e muita coisa, e um programa muito variado. Ele vai do balé de repertório, dos balés de crânco, que foi de Stuttgart que saiu a bailarina que é mundialmente famosa, a Marcide, que foi quem me contratou pra ir pra lá com 19 anos. Então, assim, foi muito intenso. E eu, quando cheguei aos 30, eu já realmente, eu já tava num patamar de carreira onde eu já tinha atingido todos os meus objetivos como bailarina. Nesse meio tempo, eu fiz um curso lá de método de balé, que é um curso com diploma com certificação do Ministério da Cultura da Alemanha, que é do método Vaganova. Daí eu decidi voltar pra cá. E a minha história na Petit foi muito engraçada, porque eu não conhecia a Petit. Eu, na época, olha, eu tô falando de mais de 15 anos atrás, eu achei a Petit nas páginas amarelas, no livro de páginas amarelas. De repente, nem você conhece. Era um livro onde você tinha todos os telefones do Rio de Janeiro. Telefones úteis. Eram as páginas amarelas. E eu achei a Petit Dança e eu falei, ah, legal, eu vou mandar currículo. Daí eu mandei meu currículo, eu mandei foto. E aí a Nelma me chamou. Ela contando depois, ela disse que ela abriu meu currículo. E ela falou, nossa, eu não conheço essa bailarina, porque na minha época não tinha essa coisa de internet. Tava começando, quando eu voltei, a coisa do celular, daquela internet móvel, que era um trambucão, assim, que você acoplava no celular pra você ter acesso à internet móvel. Ela ficou tão, assim, abismada com o currículo, que ela falou assim, eu vou chamar pra ver se isso tudo é verdade. Aí eu vim pra uma entrevista, aí ela combinou comigo. Então amanhã você vem e dá uma aula pra gente conhecer. Pois é, aí eu dei essa aula, é o meu primeiro ano de Petit, eu peguei uma turma só. Já a turminha da Mayara, que elas eram bem pequenininhas, comecei a fazer alguns trabalhos com elas. Aí no ano seguinte eu fui pegando mais turmas, as coisas foram dando certo, de companhia. Eu comecei a fazer remontagens, trabalhar com coreógrafos que eu já conhecia da minha época, como bailarina aqui no Brasil, que foi o Heron Nobre, que fazia muita coreografia pra Petit. Nosso primeiro ano de júnior, eu só levei grupo júnior, a gente já ganhou o primeiro lugar. Então assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Patrícia, você tá há mais de 15 anos aqui então na escola, e você já ajudou na formação de muitos bailarinos. Mayara Maggi, que foi a sua primeira turminha. Luciana Sagiouro, Diego Lima, que hoje tem grandes companhias. Como é essa sensação de ver seus alunos, seus pimpolhos crescendo e voando? Nossa, eu acho que é orgulho, né? Porque a maioria desses bailarinos começaram comigo muito jovens. Eu peguei a Mayara, a Mayara tinha 10 anos. Então assim, toda a formação técnica dela e a acadêmica foi comigo. Ela ficou na minha mão dos 10 aos 17, né? São 7 anos, foram 7 anos. Não só uma formação acadêmica, mas uma formação de personalidade. Eu desenvolvi junto com ela o ser humano Mayara. E não foi só a Mayara. Na verdade, na época dela eu tinha o Hélio Lima. Na época a Mayara tava com 10, o Hélio tava com 13. E assim, muito cru ainda, né? O Hélio também foi um trabalho muito de base pra cima. E o Hélio hoje em dia é o primeiro bailarino do Balé do Horizona. E na Petit, na época que eu cheguei, como bailarino só tinha ele. Eu só tinha ele de menino. Caraca! Então era ele pra 30 meninas. E assim, foi um trabalho muito legal e desafiador que caminhou junto naquela época, né? Era Mayara, Hélio. Aí a Mayara foi crescendo. Aí ela ia acompanhando o Hélio nos concursos. Ela era a bailarina acompanhante, não ao contrário. Com 12 anos a Mayara dançou o primeiro Grampa Dedê dela. Que foi o Grampa Dedê de Corsário. No concurso do CBDD que era feito na UERJ. E assim, eu me lembro que foi um barato. A Mayara com 12 aninhos era muito pequenininha. E ela conseguiu fazer os 32 foetes e no lugar, direitinho, quadradinho. Foi muito legal. E a geração que veio depois, que foi Letícia, Diego, Marini, Sandro Fernandes, que tá no Uruguai e também passou por aqui. O Sandro veio pra cá com 16 anos. Foi pro Teatro Municipal. Do Teatro Municipal foi pro Uruguai. O Eric Moreiro, o Flaviano. Tem muita gente. Assim, muita gente. O Denilson, o Jonatas, né? Que foram meninos também que eu comecei com 10 aninhos. Então assim, tem uma galera boa. Que se fosse juntada, vai pra fazer uma excelente companhia. Aí, vamos agora ver a sua rotina. Agora eu tô indo pra sala 5, onde eu vou ficar até as 8 da noite, direto. Esse horário de 2 às 4 é o horário que eu tô ensaiando. As meninas que vão pro IAGP, pro concurso que vai ter aqui no Rio semana que vem. E já estou montando os balés do ano que vem. Sobe a coxa. Melhor. Fica. 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 Pra janela. Coxa. Melhor. Entendeu? Assim você controla. Não é uma coisa que a gente assiste, que a gente vai, meu Deus, pode cair a qualquer momento. Vai torcer o pé, vai dar alguma coisa errada. Aí a gente vê controle. Mas aí é uma questão de postura e atitude sua. Entendeu? Você não pode deixar a coisa aí e você não ter na tua mão o que você tá fazendo na perna. Abre o peito. Subiu. Blié. Blié. Blié na esquerda, senão não sobe. Encaixa, girou, sobe a coxa. Um, um, dois, um, pra lá. Um, dois, segurou, ia, ipá. Aí, não é para lá, é para cá. Na hora de pisar. Ixa. E para frente. Aí, viu? Olha lá. Ok? Não, porque aconteceu. É, você deveria, daqui, você tem que fazer força pra roupar e ir com esse pé pra frente aqui. A quarta parou aqui, ó. Agora, ó. Tinha que ter segurado aqui pra fazer isso daqui do final. Tá? Cuidado nesses, nos baloteis. Às vezes, você vai demais. E a perna, e a perna também, ela, ela é baixinha. Mas ela não pode ser tão pra baixo. Porque, senão, ela puxa o teu pé de base pra baixo. Ela tem que ter uma altura, tipo uns 30 graus. Não pode ser menos que isso. Senão, ela mesma, ela te derruba. Aí, ela faz o teu pé aí. Abaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Fecha pé, releve plié, fechou. Aí, eu fiz GT, 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 releve plié, releve plié. Balonê, 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 balonê. Pai da bohê, releve, pirueta, releve, pirueta. Repetimos. A mesma correção pra gente um ano seguido. Isso é igual a... Não tá evoluindo. Não evolui. Não existe melhora se a gente não se corrige. Se vocês não se corrigirem, não adianta o professor falar. Outro dia, saiu uma entrevista da Aurora Dick no Instagram que ela tava falando isso. Não adianta o professor corrigir se o bailarino não entende no corpo dele o que ele tá fazendo. É um trabalho conjunto, de troca. Se eu falo, vocês não fazem. Problema de vocês, correto? Eu fiz a minha parte. Então, assim, agora foi o que eu falei. Não tem como eu obrigar a fazer. Qual é o resultado de não se executar uma correção? Não tem melhora. Não tem evolução. Pronto, acabou. Acabou. Vai ficar fazendo errado? Vai. Porque não se corrige. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Acabamos a aula de balé clássico e agora começamos a aula de condicionamento físico. O que basicamente é abdominal, exercício pra braço, fortalecimento de perna, agachamento, fôlego também. Música 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 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, vinte. All. Atenção, sete, oito, vai. Acabamos a penúltima aula, indo agora pra próxima aula da noite e vamos encerrar hoje os trabalhos às 20 horas. Um, dois, três, quatro, e um. Pa, 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 dois, ta, 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 três, e quatro, e cartê, ta, 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 seis, tará, sete, oito, primeiro, arabesque, e dois, e três, e quatro. Plié, cinco, tam, de seis, tam, lié, alongé, fermé, e um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e plié, abriu, tam, lié, alongé, fechou. Tá? Entenderam? Quando termina aqui, a gente faz cinco, seis, e sete, e oito. Quando vem andedã, a gente estava aqui, a gente faz cinco, seis, e sete, oito. Chão, dedos no chão. Plié, quarta, demi, alongé, agora vira a cabeça para a esquerda, plié, on, plié, on, plié, quarta, demi, alongé, Muito obrigada por hoje, pessoal, até amanhã, bom descanso. É isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, a Patrícia tá boa, né, mostrando o dia dela, a rotina, as aulas, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho, e deixar aqui embaixo quem vocês querem no próximo vídeo, né, Patrícia? É isso aí, e não se esqueçam que o trabalho é diário, é dia a dia, então a constância faz toda a diferença. Até a próxima! Um beijo lá!